Vocês conhecem muitos lados do professor Pandur Vocês vão conhecer um pouquinho das memórias dele hoje Eu colaborei um pouquinho com essa música na letra Mas as memórias são dele Eu apenas dei uma força na narrativa, na sequência das memórias Então, pra vocês, em primeira mão, o lançamento Vocês mereciam as memórias da Média 7, Renato Pandur e minha Vamos lá! Os quadros e os retratos na parede A sede que eu tinha se esvaziou Os erros de outros tempos, lembranças do passado Já não importam, perderam seu valor História mal contada, a página virada Eu sei, já passou Rio escondido, sempre é o certo E o que é correto, quem vai saber? Agora o jogo para, os dados são lançados E a gente corre, sempre quer vencer Há quem sempre espera, o que seria, já era Será que já foi? Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente Nem sempre a gente consegue Um dia alegre, um dia em frente Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente Pra buscar algo diferente Pra buscar algo diferente Sempre a gente consegue Um dia alegre, um dia alegre Pra seguir em frente A mensagem não curtida A falta de um horário Parece um problema Parece um problema Sem solução Problemas modernos Problemas sinceros E o preço pago É sem explicação O que é correto, um dia em frente No aquele quadro antigo Os erros de um retrato Também já passaram Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente Nem sempre a gente consegue Nem sempre a gente consegue Um dia alegre, um dia alegre Mas segue em frente Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente Porque sempre a gente consegue Mas sempre a gente consegue Porque o dia alegre, um dia alegre Mas segue em frente Mas segue em frente A guitarra, Murilo Hernandes Uh! Todo dia a gente acorda Vamos caramba diferente E sempre a gente consegue Um dia alegre Mas segue em frente Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente E sempre a gente consegue Um dia alegre Mas segue em frente Bastinho, Bastinho, pra eles estarem a cantar agora Vem com a gente, hein? Vai lá! Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente E sempre a gente consegue Um dia alegre Mas segue em frente Mais uma vez, mais uma vez, vai lá! Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente E sempre a gente consegue Um dia alegre Um dia alegre Mas segue em frente Vamos lá! Todo dia a gente acorda Pra buscar algo diferente E sempre a gente consegue Um dia alegre Um dia pra frente A primeira vez A primeira vez Em duas versas Essas são as memórias do conteúdo Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.